Turminha, o Flapjack acabou de falar que tem alguém na porta e ele disse que é uma pessoa muito importante Ele falou que é uma tal de Capitã Marvel e eu tava pensando bem e eu acho que eu conheço essa super heroína Sim, é uma super heroína da Marvel e eu acho que ela tá na porta da minha casa Mas antes de a gente tá conferindo quem realmente tá aqui na porta da minha casa Eu quero pedir pra vocês deixarem o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra receber todas as aventuras novas E agora Flapjack, você tem certeza que é a Capitã Marvel? Ai, por que ela tá aqui na porta? Será que ela acha que eu sou um vilão? Ó, mas eu não sou um vilão, tomara que ela não esteja achando isso Porque senão a gente tá ferrado, ela é muito poderosa Ai, deixa eu ver então Capitã Marvel? Alguém? Ai, que susto Nossa, pera aí É o traste da Capitã Marvel Capitã Marvel, é você mesmo? Nossa, eu sou muito seu fã Ai, dá um abraço aqui Caramba, você veio visitar minha casa? Ai, que legal Você não veio visitar minha casa? Ai, o que você veio fazer aqui, na verdade? É, que estranho Gente, ela disse que tá aqui à procura do Thanos Mas o Thanos não é do Minecraft O Thanos é do mundo da Marvel Será que ela tá no mundo errado? Ai, não Ai, mas beleza Vamos ver se a gente consegue ajudar ela Ó, né Capitã Marvel Então, se você não percebeu Você está no mundo do Minecraft Sim, é o mundo do Minecraft É o mundo de blocos Muito legal E aqui não tem o Thanos O Thanos não mora nesse mundo Não, o Thanos mora em outro mundo Que é o mundo da Marvel Dos quadrinhos da Marvel E dos filmes É, então você não pode ficar despreocupado Porque o Thanos não vai vir aqui te derrotar Não, ele não vai vir aqui te derrotar Porque ele não tá aqui É Ah, mas é verdade Você é uma super heroína E super heroínas Tem que derrotar vilões Ah, deixa eu ver se eu acho algum vilão Pra você derrotar, então Ai, vamos lá, galerinha A procura de vilões do Minecraft É, mas aqui no Minecraft Os vilões são meio diferentes Aqui no Minecraft Os vilões são O Herobrine É Zoom Zumbis O que mais? É Eu não sei São Herobrine Zumbis Esqueletos Endermans E muitos outros Uhum É Não Peraí Gente, gente, gente Peraí, peraí Tem Oh, oh Oh, oh Pera, Capitão Marvel Tem um bicho vindo atrás de você E esse bicho É um zumbi E ele é muito bravo Vem aqui, vem aqui Entra aqui, entra aqui Entra aqui Cuidado Ai, ele vai te pegar Ai, ai, ai Ai, por favor Por favor, não pega ela Gente, o zumbi tá atrás dela Pipoca, pipoca O zumbi pegou a Capitão Marvel É Ai, eu tô com medo Ai Ai, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai, caramba, caramba Capitão Marvel Capitão Marvel Cadê você? Ai, Capitão Marvel Cadê o zumbi que tava atrás de você? Você derrotou ele Ai, que legal É verdade Você é uma super heroína Então você vai poder me ajudar A derrotar esses zumbis aqui Porque pelo que eu vi Fica dentro do mar É verdade Fica dentro do mar É um esconderijo secreto Sim, sim É muito legal lá É, então Olha, eu vou pedir pra você Me seguir aqui Porque É só a gente vir aqui pra frente Que a gente vai chegar Perto desse esconderijo Ele fica aqui embaixo Cuidado com a cabeça aí Ó Você tem medo de mar? É, não, né? Você é uma super heroína Então você não vai ter medo do mar É Uhum Nossa, olha que grande Parece uma base Uma base super secreta Ih, é uma base super secreta E pode pular aqui, ó É Eu sei que você tem Capitão Marvel Hum Cadê ela? É Capitão Marvel Será que ela tá com medo? Eu não sei Cadê? Ai, você pulou já Que susto Eu achei que você tinha fugido Mas não Você é uma super heroína Então Aqui É o meu esconderijo secreto Olha Eu vou te mostrar rapidinho Aqui fica o meu quarto O meu quarto não Aqui fica o quarto do Flapjack Que é onde Ele Faz esse Aqui é o banheiro dele Aqui é o banheiro do Flapjack Mas o Flapjack Ele nem fica aqui direito Ele fica mais lá em casa Aqui é o sofazão Onde ele dorme O computador dele Tá com umas goteiras aqui O Flapjack nem quer tampar essas goteiras Esse é o quarto dele É bem bagunçado Não tem que ser tão bagunçado assim Eu já vi quartos piores Tipo do McFly Mas beleza Aqui Fica Deixa eu ver Aqui fica a minha cozinha E aqui Aqui fica a sala de portais Aqui fica a minha cozinha Olha que legal É uma cozinha Com várias comidas Minha não, né? Do Flapjack A cozinha do Flapjack É Quem fica mais aqui É o Flapjack Aqui é a área Onde você pode mergulhar E fazer a sua exploração marítima Que é muito legal E é mais ou menos isso Mas a parte que a gente vai usar hoje Vai ser a parte Dos itens super secretos perigosos Mas ele é perigoso Para os monstros, tá? Não é perigoso para a gente Então deixa eu ver Vamos escolher aqui Os nossos itens Eu vou escolher Essa armadura super bonita aqui De Deixa eu ver Ela é De Eu não sei o que que é Mas eu vou usar Mesmo assim E eu vou usar uma espada Bem poderosa Deixa eu ver Uma espada de Hum Essa espada dupla Parece ser legal Hum É uma espada de slime Olha, tem muita espada aqui Um foguete Hum Eu não sei O que que eu pego? Ai, galerinha Eu não sei o que eu escolho Ah, eu vou escolher Essa espada de ferro mesmo Porque a gente tá com Uma super heroína E olha A gente vai pegar Mosaic Flechas Tipo o Gafinho Arqueiro E agora Tem uma super tecnologia Muito legal Aqui no meu esconderijo secreto Que é um teleporte Eu acho que você conhece Porque você é um super herói da Marvel Então Olha, é só você pisar Nesse botãozinho aí Pisa aí, pisa aí Previsa aí É só você pisar nesse botãozinho Que você vai ser Teletransportada Lá pra cima Pronto A gente foi teletransportado Que legal, né? É, bem legal E agora Deixa eu ver Flapjack A gente tá preparado Pra derrotar aquele É verdade Eu nem falei Flapjack Tem um monte de zumbi ali E a Capitã Marvel Junto comigo Vamos derrotar esses zumbis Pode ser certeza Eu vou agora Vamos começar Olha a galerinha Eu não sei Se ela tá Familiarizada Em derrotar zumbis Mas eu já Vou atacar Ai, ai Não Vai, Capitã Marvel Ajuda, ajuda Ela já derrotou um Ai, ai, ai Eu sou muito Eu sou muito fraco Eu sou muito fraco Pra esses zumbis Capitã Marvel Me ajuda Isso, isso Capitã Marvel Isso, isso Nossa, ela é muito forte Um soco só Ela já Derrubiu esses zumbis Isso Capitã Marvel Me ajuda Aqui, aqui Aqui, aqui Isso Aqui também Ai, que legal Ela tá ajudando pra caramba Que legal, que legal Atira, atira a flecha Nossa, tem muito zumbi Mas tem muito zumbi Capitã Marvel Ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Isso Aqui 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 E aqui Vai, vai, vai Vai, Capitã Marvel Conseguiu Conseguiu Parabéns, parabéns Agora, vamos lá Falta muito zumbi ainda Falta muito zumbi Vem zumbis Podem vir Podem vir Porque a Capitã Marvel Vai derrotar todos vocês Ai, Capitã Marvel Agora seria uma hora boa Pra você usar O seu super poder De explosão Alguma coisa assim Ai Ai, eu não sei Se no Minecraft Ela consegue usar Os super poderes dela Pelo menos da força Ela tá conseguindo usar Ainda bem Menos mal Então, vamos lá Vamos lá Zap Jackson Podia me ajudar, né Ai, ai, ai Não, não Não quero ser derrotado Não quero ser derrotado Não posso ser derrotado Pera Sai zumbis Caramba, é muito zumbi Vai, Capitã Marvel Vai, Capitã Marvel Você consegue Você consegue Ai, não Fui derrotado Fui derrotado Vamos lá, vamos lá Vamos lá Derrota esses zumbis Isso Aqui Foi Agora esse Ih, eles estão sumindo Ai, Capitã Marvel Você tá transportando ele Eu não sei O que ela tá fazendo Ai, eu só sei Que a gente tá conseguindo A gente tá conseguindo Tá conseguindo Ainda bem Que aqui É o mundo Do Minecraft A gente renasce Quando é derrotado E Pera, falta pouco Nossa, a gente Quase que derrotou Todos os zumbis Na verdade Isso Tem um zumbi na árvore Ah, tava escondido, né Porque tava com medo Da Capitã Marvel E do Pixel Ai, a Capitã Marvel É muito forte Olha isso Conseguimos Eu acho que acabou Falta só mais um ali E Esse aqui É Eu que vou derrotar Eu que vou derrotar Ah, a Capitã Marvel A Capitã Marvel Derrotou Ai, ai Ainda bem Porque ela é muito legal Nossa, Capitã Marvel Você é a melhor Super heroína Que eu já vi No Minecraft Nossa, muito obrigado Você ajudou muito A derrotar esses zumbis Olha, agora Eu vou tentar ligar Pro meu amigão McFly Porque ele sabe Como Te levar Eu acho que ele sabe Como te levar de volta Pro mundo Dos quadrinhos É verdade Pro mundo dos quadrinhos E também Pro mundo do cinema Uhum É verdade Eu sei Ai, eu acho que você Tá com muitas saudades Dos seus amigos Super heróis, né Ai, ai Mas, galerinha Eu acho que a nossa aventura Vai ficando por aqui A Capitã Marvel Me ajudou A derrotar esses zumbis E isso foi muito legal Então, se vocês gostaram Dessa aventura Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Eu vou indo Até a próxima E Fui Tchau